O 7º Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio chega a seu segundo e último dia. O encontro ocorre em São Paulo e está cheio de boas histórias em que as mulheres conseguem sucesso nos empreendimentos do campo. E para a gente saber um pouco mais dessas histórias, nós vamos conversar agora ao vivo com o repórter Pedro Costa, que está lá no encontro. Olá Pedro, boa tarde para você, sempre uma satisfação te receber aqui no Agromais. Mas volte sempre mais vezes com mais informações, principalmente do encontro tão importante esse que mostra esse potencial das mulheres no campo e que a gente sabe que não é pouco. Boa tarde, seja bem-vindo. Oi Tiago, boa tarde para você, boa tarde assinante do Agromais. É um prazer sempre falar com você, meu amigo. Um abraço a todos que nos acompanham pela tela do canal Agromais. Estamos aqui neste segundo e último dia, muito especial, um momento em que as mulheres agora estão almoçando, mas um momento em que elas estão conversando, fazendo network e também aproveitando para falar um pouco das palestras. As palestras que têm falado exatamente sobre os desafios e oportunidades que elas vão enfrentar na próxima década. E são desafios em relação ao clima, meio ambiente, falando também sobre commodities, falando sobre ISG, que é a sigla em inglês, social, governança e também sustentabilidade. Outros pontos debatidos como sucessão, enfim, assuntos que não faltam e principalmente falar sobre como deixar o agronegócio brasileiro mais competitivo e também garantindo a segurança alimentar, não só aqui, mas também para todo o mundo. E aqui, ao meu lado, nós vamos falar sobre a questão exatamente sobre o agro que é delas, a pecuária que é delas. Então, estou recebendo aqui duas convidadas no Agro Notícias, que é a Simone Frotas e a Mariana Trombeta. Mariana, seja muito bem-vinda aqui ao Agromais. Converso, começo com você. Ela é gerente de conta da DSM. Conta para a gente, como é que é esse projeto que vocês estão fazendo, que vocês participam, melhor dizendo, e que ele traz diferencial, principalmente para quem está dentro da porteira e fora. Muito obrigada pela oportunidade de poder estar conversando com você sobre esse assunto. Para nós é uma alegria muito grande estar aqui nesse congresso, conversando com inúmeras clientes, todas as mulheres que a gente tem contato, estão passando por aí. E o projeto, então, é um projeto novinho, está saindo do forno agora esse mês, aproveitando o engajamento do Outubro Rosa também, Cuidado com a Mulher. A gente conseguiu desenvolver, então, um projeto dentro da DSM para trabalhar um pouco esse cuidado, esse contato direto com nossas clientes, trazer uma forma de uma via de mão dupla com elas, uma parte de assessoria, uma parte de também engajamento, e trazer delas os ensinamentos, que elas têm muitas histórias de sucesso para contribuir com o nosso trabalho dentro da companhia. Então, a DSM apoia nós no projeto Pecuária delas. Simo também pode conversar um pouquinho, ela está à frente do projeto junto comigo, mas é uma alegria muito grande poder estar trazendo o projeto Pecuária delas com toda a assessoria da DSM junto com a gente, para poder estar contribuindo na pecuária com as mulheres que estão aí à frente das fazendas, enfim, clientes e lideranças nossas no agro. Com certeza, agora que a gente descobriu um pouco mais sobre esse projeto, recém-lançado, é importante dentro aqui do Congresso. O Congresso participaram, a gente tem 2.500 mulheres de vários lugares, de diversos estados, ou quase todos, né? E como é que é para vocês divulgarem e também entenderem as demandas delas, o que elas querem, o que elas querem por parte da indústria, o que a indústria também quer por parte delas? Isso, exatamente. Boa tarde a todos. Esse projeto, né? A gente aqui está lançando e de forma geral a gente pensa muito nisso, né? Em ouvir muito a voz da produtora, as vozes das nossas clientes e também trazer um pouco do campo para dentro da indústria, né? Então, dentro dos pilares da DSM, a gente está aí trabalhando com a inclusão, com a sustentabilidade social e tentando fazer essa conexão, né? Entre indústria e campo, trazendo aí, como já foi falado, mentoria. Então, aqui a gente está todos os dias, né? Quem quiser vir aqui conversar com a gente, a gente está aqui dispostos a ouvir todos os desafios que vocês têm, quais são as propostas, né? Que elas podem trazer para dentro da indústria, para a gente desenvolver de forma prática essa conexão, né? Então, o nosso principal objetivo com esse projeto é aumentar a conexão com as produtoras, com as clientes e trazer realmente esse engajamento, né? Que vem de encontro aí com o que a DSM preconiza, que é a sustentabilidade social, que é a inclusão da mulher no campo. Agora, em relação à mulher no campo, a gente falou muito sobre lideranças, sobre mulheres ocuparem cargos que são, antes, ocupados por homens e hoje elas estão cada vez mais alcançando esse papel. Como é que vocês estão vendo isso dentro de vários momentos, seja na parte da indústria, seja na parte no campo? Vocês estão vendo uma mudança nesse cenário e vocês estão se adaptando, vê o que o mercado está se adaptando a isso? Está, com certeza está. Alguns anos atrás, não muitos, a gente falando de 10 anos atrás, ontem comentando, era uma dificuldade. Era realmente mais difícil, principalmente no campo, nós que trabalhamos diretamente com o produtor rural no campo, enfim. Era quase que não existia essas mulheres no campo. E hoje é uma alegria a gente estar vendo aí várias empresas, como a própria DSM, precurizando para trazer essas meninas para trabalhar e também hoje nossos clientes, muitas decisoras de contas são mulheres. Então, facilita esse meio de campo para nós também e é muito legal poder estar vendo que tem mais meninas, mais mulheres engajadas no projeto agro, poder estar levando isso aí à frente para nós estar sendo bem bacana. O que as pecuaristas perguntam para vocês? Como é que elas veem outra mulher lidando com outra mulher dentro daquele mesmo setor da liderança? Para vocês, como é que vocês estão vendo esse avanço dentro da porteira? Porque vocês estão contando dentro da porteira direto. A principal dúvida delas em relação a saber se existem mulheres como elas. E a gente está aqui dispostos a ser uma ponte entre essas produtoras para essa troca de experiências. Então, a gente tem muita mulher que está começando a assumir agora a propriedade, que às vezes ficou viúva ou recebeu alguma herança ou realmente é uma empreendedora de outra área e quer entrar no agro. Então, a gente está disposto a ser essa ponte e a principal dúvida delas é, existe alguém como eu? Existe alguém no Brasil que faz a mesma atividade? Como é que essa pessoa faz? Como é que eu posso me conectar a ela para eu ajudar, para eu aprender junto com ela? Nessa questão de sucessão, você está super ligado na questão da representatividade também? Está super ligado. A sucessão hoje em dia, as mulheres, filhas de produtores, estão cada vez mais se engajando no negócio e gostando. Elas estão gostando, criando aquele gosto pela pecuária, pela sucessão das fazendas. E está sendo muito legal. Quando a gente chega e encontra, tem exemplos do próprio congresso mesmo, que a gente chegou a conversar lá no Standard, de meninas que, ah, a gente vai tocar a propriedade. Vocês podem chegar mais perto da gente, é esse o nosso papel. É estar perto delas, levando o nosso conhecimento que a gente tem e tentar aproximar o máximo que a gente puder dessas mulheres. Realmente é uma conexão. Então, aprender com elas e levar o que a gente sabe para elas. É uma troca, é uma troca, exatamente. Agora, só para arrematar, tecnologia. Como é que essas mulheres estão buscando novas tecnologias para continuar com o negócio rural, deixar mais competitivo? E, claro, o Brasil tem aberto novos mercados e isso torna cada vez mais exigente esse tipo de prática, né? Sim, até por serem mulheres, são bem mais detalhistas, né? E elas são bem mais ligadas nessa inovação que está chegando a cada momento, né? De sustentabilidade, da questão da própria inclusão, né? Então, elas procuram sempre produtos que são mais tecnológicos, procuram aí reduzir custo de produção e, com isso, elas estão ganhando aí mais mercado em relação à escolha de produtos e tecnologia. Perfeito. Meninas, obrigado pela participação de vocês. Então, obrigada a você por levar o pecuário delas para todo o Brasil aí. Perfeito. Aproveita o último e segundo dia de evento e muito sucesso. Até a próxima, até o próximo evento. Bom, e a gente, então, encerra a nossa conexão aqui, mas durante toda a programação do canal Terra Viva Agromais, do grupo Niuco Peitv, a gente continua mostrando para vocês todos os bastidores, os detalhes aqui do 7º Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio, que acontece com a IMAI, que é o Congresso dos Jovens, né? 500 jovens estão por aqui. Hoje de manhã, Tiago, eu conversei com vários deles. Eles estão muito contentes porque essa troca de experiência é importante. porque une a tecnologia junto com a vontade de dar sequência ao negócio rural, né? Porque essa comunicação que você faz via internet, você consegue levar todo o negócio para frente também, né? Unindo o histórico que você tem nessa linha de sucessão do pai, do avô, da mãe, da avó, enfim, para o campo junto com essa tecnologia e exatamente isso que eles estão abordando. E essa tecnologia, eu falo das redes sociais, da comunicação, plataformas que a gente tem aqui, como nós temos no nosso grupo, né? Instagram, Facebook, Twitter e o YouTube. E daqui a pouco, às 4h10, vai ter exatamente uma palestra, né? Um painel, uma roda de conversas sobre comunicação que terá participação da diretora do grupo Nucopei TV, Mônica Monteiro. E a gente mostra para vocês ao longo do nosso dia, todos os detalhes dos bastidores aqui. Eu volto com você aí no estúdio, Tiago. Tá certo então, Pedro. Tá combinado, evento muito bacana, o Congresso das Mulheres do Agronegócio. Eu tive a oportunidade de cobrir um deles aí também. É importantíssima essa discussão, como você muito bem disse, trazendo a tecnologia, a sucessão e principalmente fomentando o papel da mulher aí no campo, que é primordial. A gente sabe que sem elas, nosso agronegócio não vai chegar a lugar nenhum. O espaço está aberto para você aqui no Agromais. A hora que você tiver mais informação, você volta aqui com a gente, beleza? Tanto aqui no Agronotícias, que vai até às 14h, mas no Agrotage também você volta e traz mais detalhes. Obrigado, Pedro. Bom trabalho para você por aí. Agora...